Então galera, vou fazer um vídeo aqui rapidão para quem usa essa placa-mãe B550 da Galaxy e está com o processador de vídeo integrado. E para quem quiser então aumentar ali a memória de vídeo do processador, no caso a placa gráfica integrada do processador, então ela tem ali uma memória também dedicada, no caso que pega da memória RAM, eu vou mostrar para vocês aqui na BIOS como fazer então para adicionar as memórias aqui, e a memória RAM para a placa de vídeo integrada do processador do Ryza 5600G. Eu estou usando esse cooler aqui bem antigão, não repara aí, mas é essa aí a placa-mãe então. Então aqui dentro da BIOS, para entrar na BIOS é só apertar o botão Delete na hora que está ligando o computador. Você vai vir nessa opção aqui, Chipset, depois vem aqui o GFX, Configuração, e aqui você configura então a quantidade de memória que você quer para a placa de vídeo integrada. No caso meu aqui estava com 4GB, vou colocar aqui 8 agora só para fazer o teste, vai ficar muito né? Vou voltar aqui então para 3GB então. Só lembrando então de novo o caminho, é aqui a página inicial, aqui vai ter essas opções aqui em cima, você vai clicar aqui no Chipset, GFX, Configuração, e depois aqui selecionar a quantidade de memória RAM que você vai desejar. Clica no botão então F10, que vai salvar e sair. É como vocês viram então, estava aqui com 4GB de memória dedicada, agora ficou 3GB após salvar ali. Aqui também no aplicativo da AMD, fica aqui mostrando então a quantidade de memória que eu tenho. Vou mostrar aqui agora então também como fazer ali overclock nas memórias RAM dessa placa mãe, para poder então melhorar ali o desempenho da placa gráfica integrada. Se você está gostando aí, está te ajudando, nem que seja um pouco aí nesse vídeo, não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva aí no canal se você não é inscrito e me dê essa força aí. Eu estou usando aqui essas memórias aqui da Asgard, é uma pretinha de 3600 MHz, se você estiver usando aí uma de 3200 também, vai funcionar, é, precisa de fazer alguns passos ali na placa mãe, eu vou mostrar agora na BIOS, eu vou mostrar agora como fazer então. Aqui dentro da BIOS então, você vai vir nessa opção aqui, turbo, você vem nessa opção aqui, OIN, memória overclocking, e aqui você coloca então a frequência que é a sua memória RAM. Lembrando que algumas frequências, por exemplo, que o 3200 tem ela 18, 18, 18, 18, 38, e tem ela 18, 20, 20, 20, 38. Veja qual é a sua memória para poder funcionar certinho ali. Às vezes você vai colocar nenhuma e não vai funcionar. No caso aqui também, na frequência de 3600 aqui, tem três opções, que é 16, 18, 18, 38, e tem a opção 18, 20, 20, 20, 38, e tem a opção 18, 22, 22, 42. Eu vou testar aqui primeiro nessa outra mais forte, porque eu sei que o CL da minha ali é bem alto. Outro passo bem importante também que você precisa fazer, clica aqui uma vez no ESC, é essa voltagem aqui, de envoltagem, você vai precisar acrescentar aqui alguma voltagem, algumas aqui pedem mais 15, eu vou colocar aqui mais 13, e fazer o teste então. Se caso o seu computador ligar e não der imagem, ficar ali sem imagem, ele vai ficar ali com aquelas luzes acesas, então eu vou precisar de desligá-lo, e resetar então a BIOS. Para resetar a BIOS aqui então, você vai desligar o computador, desligar também a fonte, na hora que apagar aqui as luzes dela aqui, você vai ver que ela está sem energia, aqui você vai tirar então essa bateria, você vai clicar aqui que ela já vai sair, aí você aperta então e segura o botão de power, por alguns segundos, ele vai ali fazer então o reset ali da BIOS, depois é só colocar a bateria de volta, e ligar que ele vai voltar tudo para o padrão. Ok, resetado então com sucesso, eu vou voltar ela aqui para o Glees de novo, vai ficar um pouco mais fácil, eu venho aqui de novo, na opção turbo, na voltagem da memória, vou colocar aqui mais 15, aqui na memória, aqui na memória, eu vou deixar ela então em 3, 600, 20, 20, 20, e ver se vai funcionar, belezinha, eu vou voltar aqui de novo, e voltar lá as configurações da placa de vídeo, ela volta aqui para o padrão em 512 MB, vou colocar aqui e salvar em 4 GB, aperto o botão F10, e o Enter para sair. Está feito então galera, agora funcionou perfeitamente, está mostrando aqui os 3.600 MHz, e a memória também dedicada aqui, eu voltei lá para os 4 GB, está aparecendo aqui também os 4 GB, e funcionando perfeitamente então. Está aqui então, pendulado aqui, funcionando.